Beleza, beleza pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal Big Tamba, fechou? Tô no pesqueiro hoje, ó, Whisky Fish, localizado na cidade de Itarumã, acabei de chegar, tive que dar duas viagens Pensa que não, mas a gente que grava, pessoal, a traia dobrada, porque tem que trazer vários tipos de isca, né? Mas aí é tudo aí certinho, já peguei o Passaguá do Pesqueiro também, Passaguá do Simon, ó Mas é isso aí, bora pra cima, teve amigo meu que esteve aqui faz uns 2, 3 dias Falou que foi uma pescaria bem difícil, o peixe respondeu mais pro fim da tarde Mas trouxe bastante isca até aí, vamos ver o que sai, vamos tentar em meio a água, a superfície Se for o caso de fundo também, bora meter marcha, fechou? Olha como é que as coisas, pessoal, eu comecei com massa, pescando com massa, até já o chicote que eu tinha feito, ó Aqui, já tirei, por quê? Eu joguei uma massa de fundo e depois peguei a cevadeira pra montar uma ceba Montei a ceba aqui na frente Cara, tá pouco, coisa de 10 metros, 15 metros mais ou menos, vamos dizer aí A cevadeira tá bem perto aqui E você acredita que os peixes começaram a responder basicamente aqui no meu pé? Nesse lugar aqui, nossa, acabou de pular um monstro ali pra fora d'água Nesse lugar aqui, faz muito tempo que eu não pesco, nem assim se eu já gravei nesse ponto aqui do pesqueiro, sabe? Os outros lugares que eu tenho o costume de pescar, já tinha gente na hora que eu cheguei Mas vamos lá, vou continuar essa ceba aqui perto Eu acho, Deus abençoar, e vai dar bom aqui, até no EVA, hein? Mesmo tá no vento, né? Ventando bastante, tá no friozinho Vamos ver, insistência, vamos pra cima Vamos lá Rapaz, tirei da boca do peixe O peixe veio assim, só varrendo Na hora que ele colocou, mexeu e veio ao batir Acabou soltando Olha, falar pra vocês, eu nunca levei tanto espanho no EVA, nem foi agora Vocês veem as naves que eu vi comendo no meu pé aqui Olha, eu ia trocar o EVA agora, que eu tô com o pé de galo Eu ia trocar, bateu Parece que não é muito grande não, entendeu? Parece que é um peixe menor Mas tá bom, né? Vou começar Os peixes tá perto aqui Mas eles estão, é... Dá pra perceber que eles estão comendo muito da manha Eles chegam do lado do EVA assim Come a ração O EVA fica de lado e nem rela no EVA Isso maior no caso, né? Aí, pessoal Pra quem pensou que ia começar pescando de massa, né? Ia pegar peixe mais na massa Uma mudança simples Já consegue pegar o primeiro no EVA Não é dos maiores Mas assim O vento que tá O tempo gelado, cara Não tem que reclamar Pescando aqui a 15 metrinhos Mais ou menos aí Basicamente no meu pé Depois de levar vários espancos Tinha vários grandão na ceva Não consegui pegar eles Mas bora atrás Vamos atrás de mais Se Deus quiser Logo logo só mais peixe aí pra vocês Fechou? Peguei um aqui agora Que saiu pulando Que nem um boi brabo Não sei se foi pra boca Mas eu acho que foi pra boca Porque eu vi na hora que ele abaixou o EVA Eu já, pra mandei Ele já saiu pulando Tem peixe que por si próprio Já pula, né? Independente se tá Às vezes enroscado ou não Vamos ver Vamos ver A gente pulou, hein? E já, já cresceu um pouquinho Do primeiro que eu peguei O conjuntinho que eu tô usando aqui, ó Vara Infinity Essa aqui é a 6-6 Interiça Escafou, gente Puta culpa da vida Mas tava na boca Porque ele levantou a cabeça E acabou soltando Mas tá bom Bora pra cima E o conjunto que eu tô falando pra vocês Vara Infinity 6-6 Interiça Carretilha Curado DG Essa aqui é a Curado 200 Que a gente fala, né? 201 XG E a linha que eu tô usando aqui É uma linha 040 Bora pra cima Eu que não sou tonto nem nada Peguei meu Otavaro E coloquei EVA também Pra aumentar minha chance Tá ventando bastante O que eu faço? Eu deixo Eu faço assim Eu encho o copo de cevadeira E deixo no suporte Aí na hora que eu recolho a outra Eu já jogo Enquanto a outra tá lá Eu vou lá e vou recolocando Pra poder render Porque o vento tá Não sei se aí no vídeo Dá pra vocês terem uma noção Tá ventando bastante Esse aqui Foi no EVA também Só que não foi naquele mesmo É outra vara, né? Esse aqui foi no EVA Do meu parceiro Juliano Amigo meu, na verdade Lá do Paraná Ele Um tempo atrás Ele me deu Várias Vários Pé de galinha Aí Eu tenho alguns ainda Que eu guardei Vou usando aos poucos E esse aqui É um que ele tinha começado Comigo tirado do bom Que é o da Jamaica O EVAzinho da Jamaica Do Reg E a miçanguinha verde Aquela olho grego verde Aqui ó Ligando, hein? Como ele diz Será que é um Biteron? Vamos ver Nossa Foi lá de lá Tive que correr Lá do outro lado Porque tem um senhor Pescando ali do lado Senão ia roscar nele É Juliano Eu lembro até hoje, galera Eu tava de boa lá Ele falou que tinha assistido Um vídeo meu No vídeo eu falava Que eu não sabia fazer Pé de galinha Ele mandou mensagem Pra mim Falou Vini Mano Vi que você não sabe Fazer pé de galinha Passa o seu endereço Que eu vou te mandar alguns Cara, do nada Assim Tá um amigão aí Graças a Deus Que a pesca deu pra gente Pé de galinha Pé de galinha Pé de galinha Rapaz do céu Cara Ele bateu a cabeça Lá na ilha Ainda bem que essa linha Que eu tô aqui É uma linha mais grossa Que essa carretilha aqui Eu uso também Pra pescar na boiapão Sabe Então tá com uma linha Eu acho que 0,45 Aqui E tá com um chicote Mais curto Então pode ser Que até facilite um pouco Me poder embarcar Ele aqui na hora Mas você vê como Que é as coisas Depois eu vou mostrar Pra vocês Não sei se dá pra vocês Ver lá Lá no canto Lá Aquele Tem um balde verde Acho que não vai dar Pra ver do fundo Já tá com massa Cara Eu fiz uma quantidade Até boa de massa Que eu falei Pô meu Acho que eu vou começar Na massa Comecei Joguei Até peguei Cara Mas olha Juro pra vocês Era tipo Era um tambinha Mas tambinha recém-nascida Como a gente pode dizer Aí eu Montei a ceba Comecei a responder Eu falei Ah quer saber Bora pescar mais pra cima E tamo aí Mais um peixe Graças a Deus Já tava com saudade Do quintalzinho Já fazia Há quase Mais de mês Que eu não vim aqui Pra pescar Correria de sempre Graças a Deus A gente tem Vários pesquisas Que são parceiros Então até a gente rodar Boa parte Pra voltar em outro Acaba demorando um pouco Mas é até legal Porque Aí dá uma diversificada Também né Uma vez você vai Tá de um jeito Outra vez você vai Tá de outro jeito Então ajuda Até quem vai Frequentar os lugares Que são parceiros nossos Esse conjunto Que eu tô usando É também uma vara Infinity Igual aquela ali Que eu tô ali Sabe Só que aquela lá É a A 66 Essa aqui é a 70 Então aquela é 1,98 Essa é 2,10 As duas são inteiriças E essa carretilha aqui É a Contender E a que tá lá É a Curado Basicamente aí Quase todos os materiais De pesca que eu utilizo Você encontra aí Na loja parceira do canal Loja Explorer Fishing Shop Localizado lá Na minha cidade mesmo Na cidade de Assis Mas também tem o site Eles enviam pra todo o Brasil Só chegar lá Dar um salve Lá no Fernando O gerente da loja Que com certeza Ele vai indicar um vendedor Pra poder te atender E mostrar lá Toda a loja Pra vocês Tem né Parte de pesca Caça Camping Parte de roupa Tem uma brinquedoteca Pra criança E em cima Ainda tem um restaurante Padrão americano Então Se você não conhece Convido vocês aí Conheçam lá A loja Explorer Fishing Shop Na cidade de Assis Na cidade de Assis Moçada do céu Tem um bichipão hein Vou tentar Entrar aqui Porque Só tem que Para passar mais Um bichipão Um bichipão Que é um bichipão Um bichipão Que é um bichipão De calminha De boa Passar de tempo ainda Né Tenta apavorar Sozinho Você tem que Agir principalmente Aqui ó Com a cabeça Porque Se apavorar Galera Não sai nada Tenta apavorar tá pego bicho, moçada, olha, é peixe pra mais de 20kg, você tá doido, nossa senhora, agora o pescador nem sabe o que faz, ó, pedi ajuda aqui, o pescador tá do lado, o seu Wilson aqui, ele vai tirar umas fotos pra mim, e eu vou pesar aqui galera, pra nós ver, eu acho que esse peixe aqui dá mais de 20 com certeza, eu não tô vendo, quantos que deu o seu Wilson? Vamos ver, 22,60, 22,70, aí galera, 22kg, vamos tirar umas fotos aqui, eu já volto com a soltura mostrando pra vocês o peixe, só esse peixe aqui, já vale a pescaria, não vale não? Então, já vem dizendo, né, começo de inverno aí, peixe comendo bem mais manhoso, e acertar um peixão desse aí no EVA, e aí Juliano, agradecer a você meu amigo, por ter, né, participado também através desse pé de galinha que você me deu, beleza? Vou mandar, vou mandar ele pra vida, já agradecer, já agradecer o seu Wilson ali, beleza? Se quiser tirar, pode tirar. Deixa eu tirar uma foto, você bate pra mim? Ah não, daí não pode, não é, não, só, assim, sempre quando você vai pegar um peixe, é só uma pessoa, porque o muco dele é proteção, se eu deixo você relar no você também, tira mais um muco dele, mas se você quiser tirar uma minha aqui, pode tirar. Deixa eu tirar então. Beleza? Valeu, obrigado, hein? De nada, vou mandar pra vida, galera. Olha isso, galera. Que placa, que coisa linda. Xala, filho, xala. É isso aí, ó, isso aqui, ó, pesqueiro, whisky fish, na cidade de Itarumã. Foi até interessante, eu nem cortei essa parte, vocês viram? Que o pessoal do lado, não é nem pescador, tá do lado, tipo, turista, pesqueiro, pediu pra tirar foto, mas ele tira foto com o peixe. É o que eu sempre falo, galera, é uma vez só, é uma foto, tem que ser rápido, né? Que nem eu já tiro o muco do peixe na hora que eu encosto aqui. Se ele pega e abraça, tira também, tira mais o muco do peixe, e, né, nessa questão de inverno que tá me entrando, é a proteção do peixe. Então a gente deixa ele tirar uma foto minha mesmo ali com o peixe, vida que segue, bora pra cima, marcha! Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau tchau! 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 Faltou? Tchau! Acho que arrebentou! Ah, cortou a linha... Cortou a linha... Fui o manhãozinho embora. Inverno... Cortou bem no pezinho, ó... Mas tá bom, bora lá. Mais um EVA, agora no pé de galinha, só que esse aqui não é da jamaica não, esse aqui é um cor tradicional mesmo, marrom, de sanguinha marrom também. Parece que quanto menos EVA, mais ação está dando, vamos ver, não estou colocando nem aqueles EVA na linha, estou colocando só o pé de galinha direto. E aí eu passei, vou sair de vim. Põe-se um pé de galinha, fazer o que né? O problema é que eu não trouxe, eu trouxe eu acho que só esses dois, tem mais lá, só que eu vou trazendo aos poucos para trazer muita coisa, tem bastante coisa nas traias, vou mostrar para vocês. Aí pessoal, mais um tambacu top então aí, no sistema do pé de galinha, que da hora né? Pena que eu não trouxe mais, eu acho que não vou ter mais nenhum ali, mas eu ainda tenho jamaiquinha lá, meter marcha, pão manhoso nessa outra vara aqui, e couro, chama chama, manda ele para a vida, vamos lá. E aí pessoal, ó, meu parceiro Wilson, eu peguei a amizade com ele agora, aqui na beira do lago, mas ele já acompanhava nós aí pelo YouTube. Ele aumentou o chicote, né Wilson? Isso. Ele viu o chicote maior, aumentou o dele também, hein? Já deu ação aí, ó, tá aumentando EVA, pelo que eu vi, é um manhãozinho que você tá, né? Vários EVAzinhos assim, né? É, eu coloquei agora. O vento tá atrapalhando bem nós, pessoal, mas nessa parte aqui assim, ó, tá vendo? É onde a gente tá jogando, então a gente vai conseguir achar o peixe. Vou baixar um pouco aqui porque o vento tá forte, hein, ué? Aí pessoal, ó, no EVA então, ele aumentou o chicote, basicamente no tamanho que eu tô usando. Já deu ação, não é verdade? Deu ação. Pescaria é assim, tem que copiar, não é verdade? Exatamente. Não pode ficar com... É, tem que ir mudando. Num dia difícil que nem hoje, né? Tem que mudar, hoje é difícil. Top demais, vamos soltar ele? Vamos lá. Beleza, vamos lá. Só pegar aqui. Aí, ó. Foi lindo. Top demais, show. Obrigado, viu? De nada. Agora, se vocês verem o improviso que eu fiz ali, eu tava com uma antena lá do Stella ainda, uma encaixadinha, dois EVA na linha e um chifre encaixado. E tava um pedacinho de linha assim. Pra mim não demorar muito pra não fazer até fazer o chicote, eu peguei e coloquei um girador na ponta daquele chicotinho, desci o EVA pra lá e já liguei no chicote que eu já tava aqui. E entrou mal o peixe, cara. O peixe tá doido. Aí, pessoal, mais um pretão então. Eu vou mostrar pra vocês depois a gambiarra que eu fiz nessa anteninha encaixadinha pra poder pescar logo porque o peixe tava comendo na ceba. Fechou? Ó. Tambacuzão top aqui. Pesqueiro, esquifiche, tarumã. Bora, bora. Ó, vou mostrar pra vocês o que que eu fiz. Tava esse chicotinho aqui, ó. Que sobrou da pescaria que eu fiz no Stella. Pra eu não perder tempo, ó. Eu meti um girador aqui, igual eu faço com meus manhos, na verdade. E já liguei no chicotão que tava pronto na minha cevadeira. Então ficou, ó. Encaixadinho. E o primeiro arremesso nela. Já peguei. E ó. Como que é as coisas, né? Uma pescaria que eu pensei que seria uma pescaria de fundo na massa. Pegando aí, né, basicamente todos os peixes na superfície. E o amasso aqui, ó. Já até secou. É bom que eu vou deixar no sol. Ela secando, eu aguardo de novo. Eu posso usar outra vez. Mas tá bom. A gente tem que vir preparado pra tudo. Por isso que a gente traga bastante coisa. E graças a Deus aí, apesar do vento e da água estar gelada. O peixe tá respondendo aí na ceba. Entendeu? Um pouco mais difícil? Sim, né. Por conta da mudança do tempo. Mas, posicionando a antena ali. E sendo insistente na ceba. A gente acaba acertando o peixe. Beleza? Ó. Bora pra cima. com a díbia. Vamos ver o que você vê alí ORFop da pausa vermelha. Com a base de Um pouquinho mais perto de você? É um pouquinho mais perto de você. Esse vento não tem o tempo de desventar nem não. Pegando ali isso um banho alto uneven. Sola de metas. Número. Aqui ó, tem várias madeiras, não sei se você já viu, não tem que ficar mais baixo, então tem que tomar cuidado Mais um então na anteninha do improviso, encaixadinha improvisada, mas tá dando resultado, mas só que já perdeu um EVA ali no passaguá, complicado, não tem o que fazer Mas tá bom, o importante é que você está conseguindo tirar o peixe, e é isso aí, uma pescaria que era para ser basicamente de fundo Nos surpreendeu aí, graças a Deus, com bastante atividade na superfície Eu por enquanto estou mais um EVA, mas tem gente pegando no palminho com ração e também no boiadinho com ração, fechou? Manda ele para a vida Ó, sempre ande com super bonde, você que gosta de pescar de anteninha EVA Tinha soltado lá um EVAzinho, já tinha outro da mesma cor, colei, jogou E o mais interessante foi o que? Jogou, eu quero, daí eu fico vendo onde que está a antena do EVA para eu poder posicionar na serva Eu não via, não via, não via, daqui a pouco a boia começou a andar, então na caída já pegou Quando você acerta o EVA é complicado, né? Então olha, mais um aí, nessa anteninha do chifrinho encaixado, né? Encaixadinho, no improviso, né? Como que é essa coisa, né? Cada uma Às vezes você vem com o negócio certinho, alinhadinho, bonitinho e não bate Aí uma coisa que você faz no improviso para poder jogar logo Acabou dando certo, pegando vários peixes É isso aí, ó Chique 10 2,10 é o melhor tamanho Comprei 2,10 Aí Parece aquela barriga O que é isso aí? Pessoal, ó Tinha reformado, mas foi embora de novo Mas não dá nada não O importante é que o peixe saiu Passar água acaba mesmo com o EVA, não adianta Galera, se liga então Mais um padrãozão top, top, top Provavelmente eu vou estar finalizando com esse peixe já Porque eu tenho compromisso à tarde Então eu não vou conseguir ficar o dia todo hoje no pesqueiro Mas ó, não tenho que reclamar Que pescaria Uma pescaria que eu pensei que seria uma pescaria de fundo com massa Por conta da É bastante vento, água fria, né Mas aí uma leitura de lago Uma mudança aí que teve Eu fiz uma ceba O peixe começou a comer Consegui, graças a Deus Fazer uma pescaria muito boa de superfície, galera Então só agradecer aí Agradecer muito a Deus Agradecer Já foi embora aí o parceiro ali O Wilson também Que deu uma força pra mim aqui Já é seguidor do canal e tudo E bora que bora Bora pra cima Vamos mandar ele pra vida Coisa linda, hein Você tá doido É isso aí, pessoal Então, pessoal É isso aí Nós vamos ficando por aqui Graças a Deus Mais uma pescaria concluída, né Meta nossa, né É Apesar da dificuldade aí Que o tempo Por conta do tempo, né Tempo frio, tudo Dá uma dificuldade Mas a intenção nossa É continuar pescando Agradecer o pessoal do Skifix também Pelo espaço E oportunidade E vocês aí Que estão desse lado aí Que estão assistindo Acompanhando a gente Que ainda não foi inscrito É Inscreve no canal Deixa aquele like Ativa o sininho Que Tudo isso, galera Like, comentário Se inscrever Tudo Faz com que o YouTube Entenda que você gostou do conteúdo E entregue pra outras pessoas E assim a gente vai Cada vez Graças a Deus Crescendo mais Fechou? Fiquem todos com Deus É nóis Um abraço E assim a gente vai